Minha vida sempre foi um conto de fadas. Uma família perfeita. Cíntia, acorda! Até que essa aí apareceu. Eu não tô dizendo larga tua mulher que eu que mereço essa vida boa. Eu tô dizendo isso? E foi aí que eu parei de acreditar no amor. Essa é minha tia. Agora eu moro com ela. De mim, de ti! Do canto do Jabuti! Jabuti canta, tia. Já minha mãe decidiu ir atrás dos sonhos dela. E eu, dos meus. Ser uma DJ de sucesso. Vocinha da Vitron, como é que é mesmo o seu nome? Cintia Dorella. Cintia Dorella? Dos mesmos produtores de tudo por um popstar. Eu não tô corta, tá lá, mas eu tô corta. Como se não gostasse, a bruxa amou. Eu ainda tinha que lidar com as gêmeas. Você tá ao encanto. Tchau, Fê. Como demorou dessa vez? Sabia que vai ter um show do Fred Prince na festa do meu aniversário? Eu não curto o som dele. Eu não curto, tá? Baseado no best-seller de Paula Pimenta. Oi, eu sou a DJ. Cintia? Pai? O Fred Prince chegou de casa! Se meu pai me fez DJ, ele me mata. Será que dá pra me reconhecer assim? Se ninguém reconhecer o super-homem de óculos, que dirá você, né? Com essa máscara bafo. Eu adorei o que você fez com a música do Fred Prince. Eu tinha que dar um jeito nessa breguice, né? Minha filha, o que você tá pensando? Por quê? A música tá ótima. Quem você é na fila do pão? Sou o Fred Prince. Mas você é o primeiro na fila do pão. Já é meia-noite. Eu tenho que ir. Achou a sua princesa a fujar? Só o sapatinho. O clássico conto de fadas. DJ Cinderela, eu tô tendo seus sapatinhos de cristal. Traz o outro pra completar o par. Em um ritmo diferente. Essa DJ é menor de idade. A partir de hoje você vai morar lá em casa, viu? Eu acho que você tem que cair na real. Se ela não apareceu até agora... Meu vestido! Sou doente, mal caráter! Sua conta chegou, querida. Gente, a porta tá trancada. Aqui, criatura. Aqui, não é você. Com Maísa. Ninguém é ninguém aqui. Só mamãe é. Fernanda Paes Leme, Letícia Pedro e Kíria Malheiros. Giovana Grigio, Sérgio Malheiros e Felipe Bragança. E se você quer saber como acaba essa história, não perca! Cinderela Pop, 28 de fevereiro, nos cinemas.